Olá a todos da comunidade GamesX, estamos aqui para agradecer a participação de vocês no jogo Guitar Flash Mindflow e também para parabenizar os ganhadores da promoção, que foi valida até 5 de dezembro os participantes tinham que se filmar jogando a música Destructive Device no X-Pad, o que é bem difícil tivemos 10 ganhadores, que são o Matz, parabéns, o Leonardo, o Dr. SMA, o Jonathan, o Frost, inclusive foi o primeiro colocado ele ganhou uma camiseta e um CD, que tem ficado em primeiro no ranking, parabéns para o Frost tem também o Pedrinho, o Fábio, o Rossato, que inclusive é um trooper do Mindflow Street Team, parabéns, Rossato o Lucas, também levou, o Pedro e por último, mas não por menos, o Ademir, valeu? parabéns a todos e tem novas músicas vindo aí, hein? alguém disse? dá paleta aí do Mindflow itta não eu 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 Obrigado.